Neste vídeo, vou mostrar recursos mais avançados dos parâmetros do BlitzReport. Por exemplo, como usar os diferentes estilos de âncoras, como usar SQL dinâmico, como usar os diferentes estilos de lista de valores, como usar valores correspondentes e valores padrão dinâmicos. Então, vamos começar com o nosso relatório de teste. Vamos para o formulário do BlitzReport. E aqui temos nosso relatório de teste AP. Vamos à tela de configuração. Então, aqui temos uma consulta que seleciona dados da tabela fornecedores AP. Duas colunas da tabela de fornecedores AP e todas as colunas das faturas AP. Da última sessão, já temos parâmetros nesta aba de parâmetros. Então, temos um parâmetro para o nome do fornecedor, número do fornecedor, data inicial e final da fatura. E também um para a data de criação. E esses parâmetros são tipicamente o nome do parâmetro e a restrição nas cargas de trabalho. E eles referenciam uma âncora aqui, que significa um espaço reservado na consulta SQL. Então, aqui na consulta SQL, você vê 1 é igual a 1. E este âncora aqui faz referência ao âncora na consulta SQL. E o que acontece em tempo de execução é que, se o usuário preencher um valor para este parâmetro opcional de nome do fornecedor, por exemplo, ele começa a restringir os dados ao inserir a cláusula de restrição aqui diretamente antes deste 1 igual a 1. E os diferentes tipos de âncoras. Então, podemos ter não só o estilo de âncora 1 igual a 1, mas também podemos ter lexicals e associações diretas. E esses diferentes tipos de âncoras estão descritos no guia do desenvolvedor do nosso site. Se você for ao guia do desenvolvedor e acessar a seção 102, âncoras e vínculos, você verá aqui os diferentes estilos de âncoras. Temos âncoras do tipo 1 igual a 1, 2 igual a 2 e assim por diante. E esses são tipicamente na cláusula WHERE e são os que geralmente usamos por padrão. Mas também podemos ter os lexicais. E os lexicais funcionam da mesma forma que com outras ferramentas de relatório e também com os relatórios padrão da Oracle. Então, se você usar um lexical, você pode começar a substituir com o trecho específico de texto SQL que você gostaria de usar. E então temos o estilo de ligação direta, que também pode ser usado. Então, você também pode usar as ligações diretamente na consulta SQL. Aqui também tem uma tabela que mostra as diferenças. Então, deixa eu me dar um exemplo aqui. Então, vamos rodar um relatório. Primeiro para o parâmetro de nome do fornecedor. Então, neste momento, quando nós já temos um valor padrão para a data de criação desde... Ao executarmos desta forma com o valor da data de criação desde preenchido DHCP Na aba de parâmetros que vemos aqui na seção SQL A cláusula WHERE para a data da criação é automaticamente inserida E referenciamos o ancorador 1 igual a 1 Porque o BlitzReport precisa saber em que posição ele deve inserir esse texto da consulta SQL Então, ele começa inserindo diretamente antes do 1 igual a 1 Então, se você tem uma consulta grande, digamos com muitos Union Alls Pode precisar de diferentes restrições Backloss para o mesmo parâmetro Às vezes até em diferentes posições da consulta SQL E então, você poderia ter diferentes âncoras 1 igual a 1 ou 2 igual a 2 ou 5 igual a 5, por exemplo E então, o Backloss seria inserido em diferentes posições Vou dar um exemplo Então, agora isso é bem simples Mas vamos apenas criar um novo Vamos dizer que 6 é igual a 6 âncora E agora vamos referenciar essa âncora aqui para o parâmetro do número do fornecedor E então, o que acontece é assim que nós, como usuário Preenchemos o parâmetro do número do fornecedor Vamos escolher este aqui, por exemplo Vamos torcer para que a TIP Plastics tenha faturas de 2022 Provavelmente não E vamos ver Oh sim, até existem faturas Então, vamos aos parâmetros e localizar Na cláusula WHERE E agora você vê que A cláusula de data de criação É inserida antes dessa âncora 1 igual a 1 Enquanto a cláusula do número do fornecedor É inserida antes da âncora 6 igual a 6 aqui Então, é assim que essas âncoras são usadas Para que você possa ter os diferentes textos SQL Em diferentes posições da consulta SQL Poderíamos ter um lexical, digamos, na cláusula WHERE aqui onde Essa cláusula WHERE, mas agora como você vê Essa não tem a palavra-chave AND e a quebra de linha no final Então vamos adicionar também esta E a quebra de linha sim Então a principal diferença é que podemos fazer isso E quando inserimos, digamos que o usuário digita o nome do fornecedor Stream Healthcare Essa cláusula WHERE é adjetada na consulta SQL Certo? Esta cláusula WHERE, mas agora como você vê Não tem a palavra AND e a quebra de linha no final Então vamos adicionar também isso e a quebra de linha Então essa é a diferença principal Então podemos fazer assim E quando inserimos, digamos que inserimos o nome do fornecedor Stream Healthcare Essa cláusula WHERE é injetada na consulta SQL Certo? Vamos acessar a consulta SQL e novamente você verá isso Aqui está a cláusula WHERE Então essa cláusula WHERE é inserida na consulta SQL Na posição do léxico Então isso também pode ser usado Ou você poderia, por exemplo, ter Geralmente não usamos dois lexicais em uma cláusula WHERE Porque a vantagem de usar a âncora 1 igual a 1 Comparado com esses léxicos É que não precisamos nos preocupar em adicionar a palavra AND Ao final da restrição Porque às vezes o AND está no início Às vezes no fim E você tem que sempre pensar em fazer isso corretamente Mas se você usa uma ancragem como 1 igual a 1 Então simplesmente funciona Porque nosso código insere automaticamente AND E uma quebra de linha no final do texto do SQL Então, sim, normalmente usamos estes lexicais Para colunas Vamos supor que você queira tornar o SQL dinâmico E queira ter colunas adicionais na consulta SQL Digamos, para o fornecedor Você deveria adicionar um parâmetro adicional chamado Não, não é assim que se faz Deixe-me primeiro adicionar o lexical Então vamos dizer que queremos ter colunas adicionais Para o fornecedor nesta posição Então vamos colocar assim Colunas Isso é um espaço reservado E deixe-me retirar este aqui E agora nós queremos que isso seja dinâmico Para que o usuário possa escolher Se quer ver essas colunas adicionais ou não Então, se eles simplesmente rodarem assim Vamos referenciar isso novamente Eles executam Nessa parte, o que acontece em tempo de execução É que o lexical é simplesmente removido E a consulta SQL fica exatamente igual a antes Então você vê que o lexical já não está lá Então é exatamente a mesma consulta de antes Mas agora, se quisermos torná-la dinâmica Poderíamos, por exemplo, criar um parâmetro adicional Mostrar detalhes do fornecedor E... Então referenciamos esse lexico, por exemplo, este aqui E aqui inserimos o texto SQL Então agora, eu não sei de cabeça todos os nomes das colunas Então eu uso o Toad para isso A próxima é de fornecedores do AP Então eu quero o nome da coluna APS Digamos o... Código de consulta do tipo de fornecedor E vamos dizer... Código de consulta do grupo de pagamento, como exemplo E o que mais? Código de busca de método de pagamento Ok? Digamos que queremos ver essas três colunas adicionais Então podemos inseri-las no texto SQL para esse lexico E depois precisamos dar uma forma para o usuário decidir se ele quer Veja esse parâmetro Basicamente, o que acontece é que Independentemente do valor que colocam aqui O texto SQL será inserido Então poderíamos, por exemplo, digitar qualquer coisa Ou normalmente algo como sim Ou apenas a letra e assim o texto SQL é inserido E agora isso significa que, de repente, temos essas colunas adicionais Onde estão as colunas? Códigos de referência do tipo de fornecedor E só vemos os códigos de referência do tipo de fornecedor Provavelmente por causa do template Vamos até o template Sim, nós criamos um template anteriormente Então deixa eu retirá-lo para que você possa ver todos Porque o template só mostra colunas específicas E foi criado na seção anterior E isso não mostraria tudo Agora nós temos essas três colunas adicionais E se o usuário deixa o valor em branco para esse parâmetro Então, vamos dizer assim Então assim você não teria essas colunas adicionais Dessa forma, você pode modificar o SQL dinamicamente E usamos esse método, por exemplo, para relatórios como o nosso AP Relatório de faturas e linhas Onde você pode decidir se deseja executar um relatório no nível da fatura No nível do cabeçalho No nível das linhas Ou no nível da distribuição Então, dependendo da configuração de parâmetro que os usuários inserem Ele mostra as informações adicionais E agora podemos deixá-lo mais elegante Então aqui mostrar detalhes do fornecedor Mas agora eu não tenho uma lista de valores aqui Porque o tipo é apenas caractere Normalmente, o que fazemos para esses interruptores de sim e não Não escolhemos a lista de valores padrão da Oracle Temos uma lista de valores personalizada Chamada simplesmente sim Este aqui, como você vê, é usado com muita frequência 371 vezes E só tem dois valores, em branco e nada Portanto, basicamente, a consulta SQL só tem um valor Como você vê aqui Então isso é apenas selecionando Um valor sim do dual E a vantagem de ter apenas um valor É que os usuários podem simplesmente dar um duplo clique Então é como uma caixa de seleção que economiza o tempo deles com digitação Então é muito prático Você vê, então, se eles ativarem com um duplo clique Ele mostra os valores Caso contrário, fica em branco E então ele não mostra Então esse é o Lexcal E então nós também podemos ter o terceiro tipo de âncora Usado tradicionalmente em ferramentas de relatório Que é a ligação direta Nós podemos também usar uma ligação direta na consulta SQL E referenciá-la aqui Por exemplo, em vez de usar Vamos aqui para o nome do fornecedor Em vez de ter a cláusula where aqui Poderíamos ter diretamente na consulta SQL aqui Vamos fazer assim Colocar no final Ou talvez aqui dentro Então nós chamamos Vamos usar um nome de variável de ligação diferente Liga cá o nome nenhum 2 Então poderíamos fazer assim Agora precisamos referenciar esse bind Então aqui na aba de parâmetros Em vez de referenciar desse jeito Vamos referenciar diretamente esse bind aqui assim Isso também funcionaria Vamos ver se temos faturas desde 2022 Certo, isso também funciona Mas o problema dessa abordagem é E é por isso que não a usamos tanto Que se você quiser ter um parâmetro opcional como este Se você deixar em branco Aí não é recuperado nenhum dado Porque há um sinal de igual E igual a nulo Não é uma condição verdadeira E por essa razão não vemos nenhum dado Por isso os desenvolvedores costumam usar uma construção NVL Então eles fazem algo assim NVL E também funciona se o usuário deixar o valor em branco Mas o problema com essa abordagem é que Por causa da função NVL aqui A consulta não consegue usar um índice no nome do fornecedor Então para os dados do fornecedor talvez esteja tudo bem Porque é pequeno o suficiente Mas se você tiver um grande conjunto de dados de transações Então este NVL não é bom Por essa razão nós não usamos esta abordagem de ligação direta Para parâmetros opcionais Usamos essa âncora 1 igual a 1 Então só injetamos a restrição dinamicamente Se o usuário realmente preencher um parâmetro E se eles não preencherem um valor para o parâmetro Então simplesmente não inserimos a parte da restrição Então isso funciona melhor do ponto de vista de desempenho Deixe-me tirar isso mais uma vez E em vez dessa vamos referenciar 1 igual a 1 Mas agora precisamos adicionar a restrição novamente APS nome do fornecedor igual a nome do fornecedor E este nome aqui aliás pode ser qualquer um Poderíamos também chamá-lo de bind1 A única restrição é que só se pode usar o bind em um parâmetro Não é permitido usá-lo em dois parâmetros diferentes Então isso não seria permitido Porque então haveria um conflito Então se você preencher ambos ao mesmo tempo O banco de dados usará o mesmo valor para ambos Isso não funcionará Você pode fazer assim Mas não use exatamente o mesmo nome de variável de vínculo Com a cláusula where e o bind dentro dessa cláusula where E depois temos parâmetros adicionais Por exemplo aqui há um parâmetro mostrar contatos E o usuário pode decidir E aqui é novamente a lista de valores de sim Então o usuário pode decidir se quer ou não ver as informações de contato Por padrão está desativado E se ele clicar duas vezes então deve ativar Basicamente é como uma chave liga desliga E a diferença se você olhar na consulta SQL Vamos ver, vamos aumentá-la E onde está o lexical para os contatos Aqui está Então primeiramente temos um para a coluna de contatos Então aqui são injetadas as colunas adicionais para as informações de contato E então deve haver outro lexical que está aqui Que está em uma subconsulta para a tabela de contatos Então esta é a visão ou tabela de contatos do fornecedor PO E se isso lexical aqui é preenchido com X Então é uma condição verdadeira Caso contrário é falso Então se não for verdadeiro Então este não retorna nenhum dado E então este provavelmente está unido no exterior Na consulta principal mais abaixo Então simplesmente os dados não são acessados Como você vê aqui Está com join automático Então é assim que funciona Se deixarmos em branco Então ele não vai mostrar as informações de contato Mas se preenchermos assim Então nós simplesmente rodamos Espero que não seja muito grande Porque neste também temos os locais dos fornecedores Mas no sistema de teste é pequeno o suficiente eu acho Então agora devemos ver as informações de contato E também podemos olhar para a consulta SQL Então neste caso Se a consulta SQL for um pouco maior Então pode não ser tão conveniente Revisá-la aqui no arquivo do Excel Então você pode ir para o arquivo de log E lá você vê a consulta SQL inteira Aqui você também vê no início Os valores de bind usados Então aqui por exemplo Estes são os valores dos parâmetros Mostrar contexto sim E o valor interno é sim E por exemplo as operações de visão Foram o parâmetro inserido Para a unidade operacional E o nome da variável bind é Dois pontos sublinhado E então unidade sublinhado operacional E assim por diante E agora nós vemos Se a gente olhar para a consulta Onde está a subconsulta aqui Essa aqui Você vê o show contacts Então ele insere o character X E essa passa a ser uma condição verdadeira E adiciona também essas colunas adicionais de contatos Se o usuário selecionar Esse valor de parâmetro E também pode ver essas colunas aqui Aqui tem algo que eu ainda não mostrei Então temos dois lexicais Para o mesmo parâmetro O nome do parâmetro é Mostrar detalhes fornecedor Mas temos dois lexicais diferentes O primeiro é Mostrar detalhes fornecedor Este aqui Nem por cento show context O segundo é M por cento context columns Portanto esta parte é inserida No lexical M por cento show context E esta outra é inserida no lexical M por cento context columns Assim você pode ter o mesmo Neste vídeo Mostrarei como modificar dinamicamente o SQL De um relatório com base nos valores dos parâmetros escolhidos pelo usuário Você pode fazer isso utilizando o mesmo nome de parâmetro Mas em posições diferentes do SQL E sem sequência de exibição Para os registros adicionais Por exemplo Poderíamos inserir mais um desses parâmetros E então referenciar uma âncora diferente aqui Para que você possa ter injeções de SQL distintas Dependendo do valor do parâmetro em diferentes locais da query O relatório de teste Porque é um pouco mais simples E aqui Ainda não expliquei Foi os diferentes tipos de listas de valores Primeiro a respeito desses parâmetros Há mais uma coisa para explicar Então nós também temos uma coluna de valores correspondentes aqui Assim você poderia ter Para o mesmo valor do parâmetro A exigência de inserir textos SQL diferentes Dependendo do valor que o usuário selecionou E vamos ver se consigo encontrar um relatório de exemplo Eu acho que o AP Invoices and Lines Essa seria um exemplo disso Sim, é uma boa escolha Então esse tem informações da linha de fatura do fornecedor E da linha de distribuição de fatura do fornecedor E quando rodamos O usuário tem um parâmetro Basta clicar em rodar um parâmetro Chamado nível de exibição E esse tem três níveis diferentes Cabeçalhos, linhas e linhas e distribuições E dependendo de qual nível o usuário escolher Diferentes textos SQL são inseridos nestes léxicos aqui Então você vê aqui temos o nível de exibição na sequência 40 Então apenas um deles tem uma sequência de exibição Os outros estão com sequência de exibição nula, nula Mas tem lexicals diferentes referenciados E esses lexicals estão então no SQL principal Então por exemplo Aqui nós temos Este é um exemplo mais complexo Então provavelmente Deixa eu ver se consigo encontrar os lexicais Aqui temos uma para os escalões de vencimento Temos a coluna de detalhe da fatura, por exemplo E então temos colunas de FF Colunas de segmento de distribuição Escalões de vencimento e assim por diante E aqui por exemplo o parâmetro que decide Se queremos mostrar os dados de distribuição ou não E por aí vai E como isso funciona Quero explicar o valor correspondente Então aqui temos todos esses lexicals diferentes E o texto SQL que vai aqui Por exemplo este aqui é colunas de detalhes da fatura E o texto SQL é o texto para todos os detalhes do nível da linha Você vê aqui Eu não sei Isso provavelmente ainda está no nível do cabeçalho parece Não tenho certeza Pode ser que esteja nesse nível também Mas podemos olhar para o lado direito Não, aqui já estamos no nível da linha Porque aqui do lado direito É assim que funciona o valor correspondente Funciona como uma instrução case Então se você puder referenciar o valor do parâmetro inserido pelo usuário Você também pode clicar em uma lista de valores Então você pode dizer que Se o usuário inseriu o valor linhas Então você quer introduzir o texto SQL inserido dinamicamente Mas se eles inserirem o valor linhas e distribuições Em vez disso Você gostaria de ter um texto SQL mais comprido Que também incluirá as colunas de distribuição no final Então é assim que você pode distinguir Qual SQL você gostaria de executar Dependendo de qual valor o usuário escolher E você também pode usar um coringa O que significa então qualquer um dos valores Linhas ou linhas e distribuições É assim que funciona Então isso é claro Um pouco mais complexo E você também pode ter SQL dinâmico Isso para o texto SQL Por exemplo aqui O texto do SQL é estático Então você sabe exatamente Quais serão as colunas Por exemplo aqui os nomes das colunas E assim por diante São todos conhecidos Mas às vezes Se você quiser criar um relatório de métricas Ou se gostaria de criar dinamicamente Os campos flexíveis Não sabemos quais colunas Estarão disponíveis antecipadamente E aqui por exemplo Temos um parâmetro para o razão Então temos um lexical Para as colunas Do segmento de distribuição E cada cliente tem Uma tabela de contas diferente E fazemos isso Utilizando um lexical No texto SQL Temos uma consulta SQL Que começa com SELECT E portanto Tudo o que começa com SELECT É executado dinamicamente Antes da execução do relatório real Deixe-me executar esta consulta No Toad E você vai entender O que ela faz Essa consulta Observa a configuração Do key flex field Para o seu Ou ele não encontra nada Eu posso não ter entrado Com o parâmetro certo Ou talvez seja porque Eu não tenho O contexto da sessão Inicializado Talvez me deixe ir Para um exemplo mais simples Com o relatório De fornecedores AP Então aqui também Temos um parâmetro Com execução dinâmica Que é o de colunas DFF Então também aqui Isso começa com Uma consulta SELECT E a consulta SELECT Seleciona de uma função E essa função Nos retorna o texto SQL Da configuração Do campo flexível E deixe-me mostrar O que isso significa Então se executarmos isso No TODE Temos um CLOP retornado E o CLOP simplesmente Retorna o texto SQL Para a configuração Do DFF Então aqui por exemplo O atributo 14 Da tabela do fornecedor É correspondido A esta coluna De atributo E então Quando nós executamos A consulta SQL Deixa eu executar isso Com aquele parâmetro Definido Como sim O lexical Aqui chamado De colunas DFF Na consulta SQL É substituído Por aquele lá Essa coluna F Então essa é a DFF Que inserimos Dinamicamente Então também podemos Olhar a consulta SQL No arquivo de log Então deveríamos Encontrar isso Atributos lexicais Então aqui você vê Este Este é a coluna dinâmica Então este é o resultado Do atributo 14 Da ABS Essa é a parte dinâmica E isso vem Da saída Desta consulta SQL Que é Executada Dinamicamente Antes do relatório real Ser executado E a consulta SQL Original Tinha apenas O espaço reservado Chamado colunas TFF Então Isso também é possível E Se precisar ver Exemplos Você pode usar Esses relatórios Blitz Já existentes E aí você pode ver Como isso é feito E é isso E quais são as outras opções Então Temos tipos diferentes De lista de valores Aqui Temos Lista de valor Do Blitz Report Lista de valor Personalizada E lista de valor Padrão Do Oracle Deixa eu voltar Para o nosso relatório De teste Este aqui Aqui podemos modificá-lo Sem alterar nossos relatórios padrão Portanto temos esses tipos diferentes E por exemplo Em vez de usarmos nossos tipos De lista de valores Blitz Report Personalizados Também podemos usar Tipos de lista de valores padrão Da Oracle Então podemos escolher Love Oracle E ele mostra uma lista Com todos os conjuntos de valores Na Oracle E com certeza Temos um conjunto de valores Para os fornecedores ou vendedores Vamos ver Aqui podemos ver os diferentes tipos De listas de valores Que podemos usar Além das listas de valores Do Blitz Report Que são as duas primeiras Podemos usar os tipos Padrões de listas de valores Da Oracle Então podemos selecionar O tipo Love Oracle E ele vai mostrar uma lista Com todos os conjuntos de valores Na Oracle E com certeza Temos um conjunto de valores Para os fornecedores ou vendedores Vamos ver Talvez este aqui Também pode ver Uma coluna de uso E isso mostra Quantas vezes Esse conjunto de valores Já foi usado No Blitz Report Este é bastante popular Foi usado 21 vezes Então vamos escolher este Então podemos revisar A consulta SQL Então podemos clicar aqui Na consulta do Love E essa é também a razão Pela qual criamos Nossa própria lista de valores Do Blitz Report Porque não há tanta flexibilidade Por exemplo Aqui não podemos Modificar a consulta Da lista de valores E o tamanho também É muito limitado E por essa razão Criamos nossos próprios tipos E também porque Se você quiser modificar A definição dessa consulta Teria que ir ao conjunto De valores padrão Da Oracle E modificá-lo lá E isso não é muito prático E há mais limitações Por isso Criamos nossos próprios tipos Para que Agora possamos Em vez de usar Love Oracle Podemos trocar Para Love Custom E assim Mantenha a mesma consulta Mas Usa agora O tipo de lista De valores Do Blitz Report E então podemos Modificar a consulta Por exemplo Ou podemos também Modificar estes parâmetros De validar da lista E filtrar antes de exibir Então É importante explicar Como estes funcionam Mas deixe-me primeiro Mostrar um pouco Sobre esta consulta Porque As listas de valores Sempre precisam De duas colunas Uma se chama Valor E a outra Descrição Então Essas são as colunas Necessárias Então você poderia ter Uma coluna opcional De identificação No começo Mas essa é opcional Então se você não Ativer O valor Da coluna Valor Aqui Neste caso O nome Do fornecedor É retornado A consulta SQL Aqui Para o bind Que criamos Temos aqui Mas Se usarmos Uma coluna De ID No início Assim como esta E a coluna De ID Precisa estar Diretamente Antes da coluna De valor Então isso também É uma restrição Ou seja Não é permitido Adicionar ao final Precisa estar Antes da coluna De valor Mas então Se tivermos Uma coluna De ID Isso significa Agora que Se executarmos Esta consulta E restringimos Esse parâmetro O ID Do fornecedor Será retornado Para este vínculo O que significa Que este não Funcionará mais Então poderíamos Fazer assim Em vez disso ID do fornecedor Em vez de Nome do fornecedor Então ainda Deve funcionar Vamos dizer Shreem Healthcare Acho que tinha Faturas É você Vê que ainda Funciona E se olharmos Para o SQL Então é É apenas A nossa Perda de fundo Que foi Injetada Assim Então isso é O tipo Love customizado E love customizado Significa que Não temos um nome Reutilizável Então essa consulta De lista de valores É agora usada Apenas neste relatório Específico Então podemos Modificar isso E não afeta mais nada Mas também não pode ser Reutilizado facilmente Se quisermos Reutilizá-lo Para diferentes relatórios Ou diferentes parâmetros Podemos clicar neste botão E então podemos criar O nosso tipo padrão De lista de valores A partir dele E depois poderíamos dizer Lista de valores De teste De fornecedor love E então poderíamos Usá-lo em diferentes Relatórios também E por agora Deixe-me escolher O anterior Fornecedor Veja só Este é o nosso padrão Perceba que é usado 47 vezes Deixa eu escolher Este novamente E mudar de volta Para nome do fornecedor Para continuar funcionando Então Tem mais uma coisa Que eu quero mostrar Que são essas duas Caixinhas de seleção Tem uma chamada Validar a partir da lista E filtrar Antes de exibir E talvez eu comece Com o segundo Então O segundo é por questão De desempenho Para listas De valores grandes Nós precisaríamos Definir um filtro Antes da exibição Porque se não O configurarmos Deixe-me Desmarcar isso E ao executá-lo Nesse momento Quando abrimos Um formulário Do Blitz Report Já no back-end Ele executaria Essa consulta Da lista de valores Que pode ser muito extensa Então Se você tiver Um conjunto de dados De transações grande Pode nem terminar Ou o formulário Pode até ficar sem memória E então Poderia mostrar Uma mensagem de erro Que diz que não pode Exibir a lista de valores Ou até mesmo Travar por falta de memória E para evitar isso Precisaríamos definir O filtro Antes da exibição Mas a diferença É que agora É mais prático Então se a lista de valores For pequena o suficiente É melhor desativar Essa configuração De filtro Antes da exibição Porque é mais amigável Ao usuário Isso significa que Como já está carregado No back-end Você pode simplesmente Dar um duplo clique Quando você digita O nome do fornecedor Ele exibe a lista De valores E eles podem inserir Um valor Ou parar de digitar Então se você digitar A letra A E apertar a tecla Eles podem selecionar Diretamente um desses valores E isso é mais prático Porque se você ativar Esse filtro Isso será melhor Para o desempenho Porque agora Quando nós Abrindo na plataforma BlitzWap Neste caso A consulta ainda não Teria sido executada Ela só seria Executada uma vez Que inseríssemos Um valor de parâmetro Aqui E clicássemos Na lista de valores Então se dermos Um duplo clique Agora Aparecerá esta tela Pop-up Dizendo por favor Insira um valor Para limitar a lista Pois ela pode ser grande Para que então Podemos entrar um valor E então Agora a consulta É executada Neste exato momento O que é muito melhor Para o desempenho Mas não é tão conveniente Porque é basicamente Ela não permite Este duplo clique Então essa é a principal Diferença E então Agora que eu mudei Esta caixa de seleção Se eu mudar Assim Precisamos ter um pouco De cuidado Pois esta agora É uma lista De valores Compartilhada Então ela não é usada Apenas neste relatório Específico Mas também em outros relatórios E é isso que podemos ver Por trás deste botão Usado por Podemos clicar no botão E ele mostra uma lista De todos os relatórios Que usam este conjunto De valores Nos parâmetros do relatório Podemos também navegar Diretamente para lá Por exemplo Aqui no relatório De pagamentos de faturas Na seção de parâmetros Do fornecedor Que usa esta lista de valores Então podemos clicar E iremos direto para lá E nós navegamos Diretamente para este relatório E para o parâmetro Do fornecedor Para que possamos ver Onde ele é utilizado E se você quiser voltar Ao nosso relatório de teste Também podemos fazer assim E então Use para voltar Além desta navegação Pelo botão de uso Tem também uma busca Completa no texto Então se você quiser Encontrar todas as listas De valores Dos fornecedores E souber o nome Da tabela Digamos AP Fornecedores Então você pode Por exemplo Digitar um nome De tabela E ele mostra Todas as listas De valores Que tem esse nome De tabela Assim você pode Facilmente encontrar Listas de valores Existentes Para evitar duplicações Por exemplo E então Foi isso O botão Usado por E o filtro Antes de exibir Agora o validador De lista Então essa caixa De seleção Define se você pode Usar coringas Ou não Porque agora Quando a caixa De seleção Está ativada Se digitarmos Um caractere A Por exemplo Ela nos obriga A escolher apenas Um valor Um valor válido E por isso Não podemos Usar um coringa Não podemos Fazer algo assim Por exemplo Se quisermos permitir Um coringa Por exemplo Nós usaríamos Ao invés de um sinal De igual Uma condição Do tipo like E talvez até Torná-la insensível A maiúsculas E minúsculas Então seria algo como Nome do fornecedor Like Yossi Lá em cima No campo associado E provavelmente Também deveríamos Diga fornecedor como Para que os usuários Entendam que isso permite Caracteres coringa Então precisamos Também mudar Essa caixa de seleção Aqui Desta forma Mudamos a caixa De seleção E agora Se eu quiser evitar Alterar A definição padrão Da nossa lista De valores Eu poderia Por exemplo Mudar primeiro Para personalizado Assim Ela não afeta Mais a lista De valores padrão Porque agora É só para este Parâmetro específico E agora Estou desmarcando Para que vocês Vejam a diferença Agora por exemplo Podemos dizer 8% Então ele encontra Todas as faturas Dos fornecedores Que começam Com 8% Deixe-me fechar Os arquivos De log aqui Onde está o arquivo De saída Aqui então Como você vê Estas são todas As faturas Dos fornecedores Começando com 8% E Sim Isso permite Que você use Coringas Mas ainda pode Utilizar a lista De valores Da seguinte forma O que ainda funciona E você também Pode fazer truques Como por exemplo Digitar um percentual E porcentagem B Se você usar Precisamos verificar Os valores Múltiplos Então você pode Fazer algo assim E o Blitz Report Automaticamente Converte para um Comando like A comparação Em uma Condição Ou Ou seja Por exemplo Você tem fornecedores Com A E você também Tem fornecedores Com B Como você vê aqui E se olharmos Para a consulta SQL Talvez aqui Sim Como você pode ver Ao invés da condição Where Original Agora temos Uma condição Or É isso que o Blitz Report Faz automaticamente Se você usar Múltiplos valores Ele converte O texto Da sua consulta Numa condição Que se aplica A essa condição De múltiplos valores Ok Então essas são As diferentes Configurações De caixa de seleção Validar a partir da lista Filtro antes da exibição Além disso Algo mais para mostrar Que são as dependências Portanto temos dependências Tanto para listas de valores Quanto para valores padrão Listas de valores E para valores padrão Então você pode ouvir Você vê que também Nesta lista de valores Já temos dependências Porque começam com Dois pontos Dollar Flex Dollar Então um ponto Seguido pelo nome Do parâmetro Ou nome da lista De valores Essa é a mesma sintaxe Que a Oracle usa Esse dois pontos Dollar Flex Dollar Para referenciar Outros parâmetros Nesse caso Deixe-me apenas Aumentar isso Temos uma cláusula Where Que diz que O parâmetro Da unidade operacional É nulo Ou se não for nulo Ou seja Se o parâmetro Da unidade operacional Estiver preenchido Então a identificação Do fornecedor Deve estar nos locais Dos fornecedores Naquela unidade operacional Agora não temos Um parâmetro De unidade operacional Por isso Ele mostra Todos os fornecedores Mas poderíamos adicionar Um parâmetro De unidade operacional Porém antes disso Precisamos incluí-lo Na consulta Então vamos fazer isso aqui Digamos a tabela Da unidade operacional E a O ID Da organização É igual Ao ID Da organização De As faturas O identificador Da organização Das faturas Certo Isso deve funcionar E vamos inserir Isso de volta Nos nossos Painéis Do Blitz Suite E agora precisamos De um parâmetro Então eu não quero Digitar Então deixe-me Apenas Insira aqui Duplicando o clique E unidades operacionais Unidades operacionais Então já temos Muitas unidades operacionais Em outros relatórios Então podemos Simplesmente copiar Por exemplo Esta aqui Porque a cláusula Where Parece correta E gostaríamos De posicioná-la No início Na posição 5 Então quando executamos Assim Agora só vemos Os fornecedores Então você vê Que são 261 Da unidade operacional Vision Operations E se usarmos Deixe-me escolher Uma unidade operacional Diferente Temos uma Espera-se que Os serviços de visão Também tenham fornecedores Sim Agora vemos Diferentes fornecedores Veja Agora só vemos 44 fornecedores Então é assim que funciona E tem mais um truque Com as dependências Nós podemos até Usar múltiplos valores Para serviços de visão E digamos Operações de visão Ao mesmo tempo E agora Os nomes dos fornecedores Devem ser a combinação Como você vê São 269 Que são todos os fornecedores De ambas as unidades Operacionais combinadas E nós fazemos isso O padrão da Oracle Não pode fazer isso Mas nós temos um truque Por exemplo Se olharmos para esta lista De valores Do fornecedor Aqui Nós usamos um Contém E depois Inserimos no Told E provavelmente Fica mais fácil De ver Então Usamos uma função De contém Aqui Então em vez De usar um Sinal de igual O sinal de igual Seria Deixa eu te mostrar O exemplo Com o sinal de igual Seria Restringir Que o nome Da unidade operacional Deve ser igual Ao nome Da unidade operacional Do parâmetro Da unidade operacional Mas isso só funcionaria Para uma unidade operacional Mas se tivermos Como neste caso Que eu estava executando Digamos que temos Múltiplos valores E selecionamos Serviços de visão Também Então temos Uma string Separada por ponto e vírgula Então temos Operações de visão Ponto e vírgula Serviços de visão E então Essa regra básica Usando somente O sinal de igual Não funcionaria mais Porque nesse caso O nome da unidade operacional Não é igual A essa string Pois essa string Contém a sequência Completa E por essa razão Usamos uma função De contents Então podemos usar Essa função auxiliar E também verificar Por dentro Ou seja É basicamente Uma funcionalidade De expressões regulares Então você vê Que fazemos algo Como regex-like E então é isso Percorre toda a string E compara cada elemento Com o nome Da unidade operacional E assim Até essa funcionalidade De múltiplos valores Funciona com as dependências É assim que você pode Usar dependências Em listas de valores E também Em valores padrão Por exemplo Aqui nós temos Uma A dependência Da segunda data Da fatura Ao parâmetro Da data Da primeira fatura Então se o usuário Inserir Digamos Primeiro de janeiro Ele já preenche Automaticamente A segunda data A partir da qual Seria 31 de janeiro E isso também É a restrição Mais comum E o padrão Mais utilizado Para intervalos De datas Pois os usuários Muitas vezes Querem executar Dados por um mês Então eu desativei Agora Se você digitar Por exemplo No primeiro de setembro Não é predefinido E se você quiser Um valor Predefinido Se tiver Dois parâmetros De data Você pode Simplesmente Ver que o segundo Tem uma lista De valores Ao lado Basta clicar Nela Para que não Tenha que digitar Se você clicar Ela automaticamente Preenche com o valor Padrão Do primeiro nome Do parâmetro E você vê Que os nomes Dos parâmetros São referenciados Utilizando um sublinhado Em vez de espaço Então temos aqui Invoice Date From Em vez de escrever Invoice Date From Usamos um sublinhado Em vez do espaço É assim que eles São referenciados Você também pode Referenciar Em vez do nome Do parâmetro Por exemplo Se você tiver Uma dependência Da unidade operacional Em vez de ter O lexical Que está aqui Por exemplo Em vez disso Por exemplo Em vez de ter Uma referência Léxica Para unidades de operação Você poderia usar Você poderia usar Uma referência HR Para unidade de operação Já que também É possível Referenciar Os nomes Das listas De valores Você pode fazer Referência A essas duas coisas E ambas Funcionarão E você pode ter notado Também o valor Padrão aqui Não é necessário Digitar Selecione Isso de dual Então você vê Que é dinâmico Mas não é preciso Fazer isso Porque o Blitz Report Automaticamente Entende Que isso é uma função Essa parte aqui E então Executa Dinamicamente Então você não precisa Digitar essa parte De dual Então Vamos removê-lo Novamente E você também Pode usar algo Como por exemplo Este é estado Menos 100 Ou 1100 E aí ele preenche Automaticamente Assim Então Você não precisa Digitar toda a consulta De seleção do dual Mas claro Que se a consulta For mais complexa Você também pode ter Uma consulta De seleção incluída E talvez a gente Encontre um exemplo Assim Vamos voltar Os fornecedores De contas a pagar Vamos salvar isso E agora também Aqui não temos nada Vamos voltar Aquele que talvez Tenha valores padrão Sim Esta aqui tem o padrão Aqui tem um valor padrão Isso é dinâmico Então você também Então você também pode ter Uma consulta SQL Aqui E aqui temos o valor padrão É apenas um valor Mas nós queremos Que seja dinâmico Porque só deve ser definido Se algum desses For nulo Basicamente É essa a lógica Neste caso E tem mais uma coisa Agora que estou olhando isso Tem mais uma coisa Para mostrar Veja Este aqui tem uma sequência De exibição De menos 10 Menos 10 significa Oculto Então é qualquer parâmetro Que você não queira mostrar Como um padrão Orca Você pode ter parâmetros Ocultos Isso teria uma sequência De exibição negativa Então você vê que Os critérios De seleção de distribuição Se clicarmos em executar Não aparecem Porque o primeiro parâmetro Será o nome do razão Você vê assim aqui Então é assim que funcionam As sequências de exibição negativas E se você deixar A sequência de exibição vazia Isso só é usado Se você precisar De condições adicionais Condições de perda de trabalho Ou texto SQL adicional Para o mesmo nome de parâmetro Então isso é uma funcionalidade diferente Então isso não é Para esconder parâmetros Para esconder parâmetros Você usaria Uma sequência de exibição negativa E para ter texto SQL adicional Em parâmetros diferentes Nas posições SQL Você tem os registros adicionais Aqui sem uma sequência De exibição E o primeiro teria A sequência de exibição Então essa é a diferença Quase terminamos De mostrar tudo Tem só mais um detalhe Pequeno Que pode ser útil Então vamos voltar Ao relatório de teste Aqui se você Inserir parâmetros E acabar inserindo Parâmetros intermediários Por exemplo Outro parâmetro E assim por diante Você pode eventualmente Ficar sem sequências De exibição disponíveis Então se você adicionar mais Vocês podem ver Que ele define Automaticamente Para o número 16 E assim por diante Mas se agora Nós adicionássemos Mais quatro Três parâmetros De exibição Mais três parâmetros No meio Então o intervalo De sequência Já não se ajusta Porque não há mais espaço E para isso Temos uma funcionalidade Aqui no menu Ferramentas Reordenar parâmetros E depois você pode Movê-los Para uma distância igual Numa distância de 10 Isso é útil Se você ficar sem espaço E precisar Reorganizar a sequência Certo Essa foi a introdução Aos detalhes dos parâmetros E como funcionam A lista de valores E os valores padrão Obrigado por assistir Aos detalhes dos parâmetros